Tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre uma delícia ter a sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima, assim como em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Uma alegria poder contar com a sua participação, com as suas críticas, com as suas sugestões de temas para a gente debater aqui no programa. O nosso grande objetivo é poder abençoar você, poder ajudar você a refletir sobre coisas que façam diferença no nosso dia a dia. Por isso, quando você manda os seus temas, as suas sugestões, elas são imediatamente aceitas. Então, continue mandando e a gente vai continuar buscando atender você aqui com convidados, assim, especialistas no assunto que você quer refletir sobre ele. Muitíssimo obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem entendido o nosso objetivo, tem entendido a nossa missão e é por isso que você contribui para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia. E quando eu digo contribui, é uma contribuição com oração, porque oração faz toda a diferença, não é mesmo? E contribui também financeiramente, com qualquer valor, com o valor que você pode, com o valor que você tem condições. E o Senhor Jesus, ele vai nos ajudar, ele é que vai trabalhar o valor e fazer diferença, garantindo que nós possamos chegar até você 24 horas por dia, levando o amor dele, fazendo diferença e transformação nesse país, que é o que a gente busca, que é o que a gente quer. Graça e paz a todos vocês, que o amor de Jesus, ele fique presente no dia a dia de cada um de vocês e possa trazer alegria, trazer paz e trazer transformação. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele tem mexido muito com o nosso dia a dia, porque na última década, o mercado imobiliário brasileiro, ele tem passado por grandes transformações. Primeiro, ele conviveu e passou de forma exuberante no momento de evolução da nossa economia, da economia do nosso país. E agora, como todos nós, ele sofre os impactos da nossa economia também e dessa transformação, desse momento de economia que a gente vive. E aí a gente quer saber, como é que anda o mercado imobiliário nesse momento no nosso país? Quem comprou, ou melhor, é o momento de comprar, é o momento de vender, e quem comprou e não pode pagar, o que é que deve fazer? Que os nossos especialistas vão trazer uma resposta para você hoje. Fique conosco. Começamos com o nosso informativo. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, de 2015 para cá, o limite de financiamento passou de 80% para 50%, obrigando o consumidor a dar uma entrada maior. Ainda de acordo com a associação, os financiamentos alcançaram 75 bilhões de reais no ano passado, uma queda de 33%, com 342 mil unidades financiadas, devido à baixa nas vendas e nos lançamentos. Em 2015, o preço dos imóveis no Brasil teve queda real, já que teve valorização de 1,32%, aumento que ficou abaixo da inflação registrada no ano. Eles afirmaram que com a desaceleração da economia brasileira, entrou em uma curva descendente significativa. E agora, quais seriam as perspectivas para o mercado imobiliário? É isso aí, né? A pergunta que todos nós fazemos. Muita gente comprou apartamento, comprou imóvel aí, muitas vezes, aproveitou a oportunidade para comprar a sua casa própria, né? Realizar o sonho da casa própria, outros compraram para investir, e de repente, a desaceleração da economia brasileira, ela vem impactando a todos nós. E também mexendo muito com esse mercado imobiliário. Mas e agora, o que fazer? Vamos ver, né? Vamos buscar a resposta aí com os nossos convidados. Tenho o prazer de receber aqui no programa, hoje, a Sônia Andrade, ela que é registradora pública. Muitíssimo obrigada, Sônia. Que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Isso aí. O que é uma registradora pública? É aquela que trabalha dentro de um cartório, trazendo segurança jurídica, aquela que dá segurança jurídica aos seus documentos. Bacana, aquela que, no fim das contas, nos entrega o papel que a gente diz, Opa! É meu agora. É isso. É isso. É isso. Que coisa boa. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. E também conosco, Reinaldo Bussier, ele que é tabelião, vice-presidente da Anoreg Brasil, que é a Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui presente, mais uma vez, e para tratar de um tema tão atual e que muito nos preocupa. Verdade, né? É um tema que a gente precisa falar sobre ele. Muita gente até nervosa com essa situação. Sem dúvida. Mesmo? Então, vamos lá. Vamos conversar. Queridos, e completa o nosso time de hoje, o Sérgio Magalhães. Sérgio é incorporador também, construtor e presidente da Riovix. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. É um prazer. A gente podendo contribuir com a experiência e trazer uma palavra de otimismo. É isso aí. Incorporador hoje é um negócio assim que está deixando a gente meio preocupado, né? É brincadeira, 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 brincadeira. Não por causa dos incorporadores, não. Brincadeirinha. É só para aproveitar o momento, especialmente Rio de Janeiro, né? Que a gente tem muita atenção por aqui. E a gente tem que brincar também, viu? Nada contra você, não. Gente, isso aí, né? É o mercado imobiliário que viveu aí um tempo tão promissor, né? Para o Brasil inteiro. A gente vê as construções borbulhando por todos os lados, né? É um momento de expectativa, de crescimento econômico. E esse mercado, ele foi muito bem, né? Com grande exuberância. Há quanto tempo que esse negócio começa a mudar? Como é que vocês estão percebendo o mercado imobiliário atualmente? Eu, da última vez que nós estivemos aqui, foi justamente para tratar da exuberância e da grandeza do mercado. E eu me lembro que, na época, comentou-se que aquilo se constituiria numa bolha, né? Um momento e que já havia, inclusive, ocorrido nos Estados Unidos. É verdade. Que o mercado cresceu tanto que não suportou a demanda, era menor do que... A oferta era menor do que a demanda, então o que ia acontecer é que os preços subiam. E chegaram num patamar absolutamente irreal e impossível de suportar. Isso eu falo não como tabelião, eu falo como cidadão e como consumidor que eu sou também. Essa é a minha opinião. Mas o Sérgio, eu acho que com mais propriedade ele pode explicar aí esse momento. E quando... Não se tem dúvida que a... Só cumprimentando, desculpe, Sérgio, a crise financeira do país foi o que motivou o momento que nós estamos passando. Isso é a crise, né? Todos os setores estão em crise, todos estão sofrendo as consequências da falta do dinheiro. É isso? É. É isso. E um bem que ele é de valor muito alto, que impacta a sua vida por 20 anos, ele não é um bem que você compra toda hora, como se você comprasse uma camisa, troca, não. Ele é definitivo. E na minha visão, a gente passou por uma fase absolutamente eufórica, que houve excesso de dinheiro, o país estava crescendo. E este nicho de mercado, acima de 300 mil reais a unidade, a oferta passou a ser muito maior e com excesso de facilidades. Então, assim como houveram adquirentes que compraram para morar, houveram também muitos que compraram para especular. Eu conheço casos de pessoas que compraram quatro apartamentos, dão um sinalzinho aqui, outro sinalzinho ali, outro sinalzinho acolá, achando que ia ganhar dinheiro em cima de especulação. O mercado mudou, quer dizer, houve um excesso de oferta, a economia entrou em recessão e a pessoa ficou com compromissos gigantes e desemprego. Então, é uma combinação adversa. Porém, as pessoas tendem a ver o mercado imobiliário de uma forma muito genérica. E, na verdade, se você simplificar, você tem uma grande massa de população abaixo de 300 mil reais a unidade, que essa precisa e é para morar, não é para especular. Verdade. E acima de 300 mil, já é uma faixa mais abastada. Então, o mercado recessivo, mesmo com o país na situação que está, o mercado que está em dificuldade é o mercado de valor unitário alto. O mercado de unidades de 100 mil, 120 mil, 150 mil, o primeiro imóvel, esse não está em dificuldades. Tá certo. Eu quero já saber onde é que estão esses imóveis, né? Porque, e a gente entender um pouquinho mais isso que você está dizendo, que para mim é da maior importância. A gente tem uma sensação, do ponto de vista agora, né, do consumidor e etc., de que também muito desse período de crescimento do mercado imobiliário teve a ver com a economia, sim, claro, né, o crescimento econômico, todo mundo tinha muita confiança, né, tinha o emprego, né, muita gente, o emprego crescendo, as pessoas. E, assim, quando a gente começa a ter algum dinheirinho, a primeira coisa que se pensa é realizar o sonho da casa própria, né. Mas a gente teve também aí uma questão que me parece que influenciou muito no Brasil, foram três eventos, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc., que de repente todo mundo começou a olhar para o Brasil. Os imóveis foram lá para cima, o preço. Isso também não deu, não vem influenciar, de repente, nessa queda, no momento de queda? Sim, os preços ficaram muito fora da realidade e as construtoras com a demanda eufórica foram subindo suas tabelas de preço e hoje a gente vê em imóvel que o metro quadrado é 12 mil, 15 mil reais o metro quadrado. Quando para construir custa 3, como é que uma coisa que custa 3 e você vende por 12? Pois, sim. Ou seja, realmente foi um momento, eu diria a você, assim, totalmente eufórico e desequilibrado, não foi uma coisa sensata. Na minha vida ao longo, sempre nessa atividade, eu nunca vi em nenhuma época da minha vida nada tão distorcido. As moradias, você estava falando de moradias no valor mais ou menos de 300 mil. É, o primeiro em nove. O que eu observei, e na última vez que eu vim aqui, eu vim falar sobre moradia, moradia de baixa renda, moradia em comunidades, que com esses eventos, muitas comunidades tiveram acesso a indenizações por moradia. E essas pessoas optaram por sair da moradia de dentro de comunidade para fora da comunidade. E o que eu vejo hoje é que essas pessoas estão voltando para dentro das comunidades. Existem pessoas que estão dividindo as suas casas para darem oportunidade aos seus filhos de morarem junto, porque perderam o emprego. E eles não têm mais condição de pagar aquele imóvel que foi o sonho deles na época desses eventos, em razão das indenizações. Então, essas pessoas estão também sofrendo, e muito, com esse problema econômico do país, porque a falta de emprego não dá condições a ela de continuar pagando o seu imóvel. Exatamente. Uma coisa também que muito contribuiu para esse boom, a meu ver, quer dizer, a facilidade do crédito que o Sérgio falou, e o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um programa do governo federal, cujo objetivo, não vamos discutir aqui qual foi, mas o fato é que... Na essência dele, da tese, da proposta, ele é extraordinário. Ele é extraordinário. A intenção é que a gente não sabe se foi puramente político ou realmente de suprir essa necessidade que nós temos de moradia. O fato é que o governo despejou dinheiro no setor e estimulou a construção de baixa renda. Quer dizer, tinha aquele financiamento até três salários, o que nivelava esse programa eram justamente as faixas salariais. Se não me engano, tinha até um salário, até três salários, e acima de três salários mínimos, você teria essas faixas e o estilo de construção, local, etc. Bom, o que ocorreu, aí depois, o reverso da moeda com a crise financeira e econômica do país, foi que os financiamentos rarearam ou acabaram. Hoje o dinheiro está difícil, né? Hoje o dinheiro está difícil. O dinheiro está difícil, cauteloso. Mas o banco, principalmente porque o banco, o que acontece? O banco não joga para perder. O banco, se você reparar, com toda a crise do país, os bancos continuam batendo seus próprios recordes de lucro. Claro. Com toda a crise do país. Então, o que acontece? Ele, com a inadimplência, o crescimento da inadimplência, os banqueiros começam a aumentar juros. É o mecanismo de segurança deles, né? Ele não está se importando com o consumidor final e muito menos com aquele que precisa da moradia. Ele quer saber de financiar e receber. Esse é a intenção do banqueiro. É ganhar dinheiro sempre, sob qualquer condição. Pois é, né? A gente não vai nem aqui acabar entrando no mérito dessa questão, porque esse é o objetivo da instituição banco. O banco existe para isso, né? Pois é. O que a gente questiona é o negócio deles. É vender dinheiro. O negócio dele é vender dinheiro. Não é vender apartamento. Exatamente, né? O que a gente sempre fica na expectativa é que esse empresário, né? Que possa pensar um pouco mais nas pessoas e ajudar as pessoas a se posicionarem. Talvez ganhar dinheiro, sim, porque é o objetivo. Nisso a gente não discute. A gente vai entrar no mérito do volume, das condições, da pressão, né? Da construção ou destruição, às vezes, do sonho aí de todo. Mas eu vou te dizer que essa facilidade do crédito, ela veio atrelada a um sistema novo de financiamento, que é a questão da alienação fiduciária, que é o sistema financeiro imobiliário, e não o sistema financeiro da habitação. No sistema financeiro imobiliário, o que o banco faz, ele te empresta o dinheiro, mas o teu imóvel fica no nome dele. Você só vai ter esse imóvel no seu nome quando você cumprir toda a sua obrigação. Ele pega esse seu crédito e negocia, securitiza e negocia com bancos no exterior com garantia real do seu apartamento. Na hora que você perde o seu emprego e deixa de pagar, o banco te notifica dizendo o seguinte, Perdeu. E o imóvel voltou a ser meu. Não é você perder o imóvel, não. O imóvel voltou a ser meu. Olha que diferença do sistema financeiro imobiliário hipotecário, da habitação, que era hipotecário. Era uma hipoteca, você tinha que executar, a pessoa tinha como se defender, dizer que perdeu o seu emprego, e que aí o juiz ia ter que decidir se sim ou não, mas era um processo de execução longo. Não interessava a eles. Tinha mais tempo, né? Tinha mais tempo de você discutir. Hoje é muito rápido, muito rápido. Talvez, eu vou me arriscar a dizer que em 30 dias, um mês, uma pessoa perca o imóvel. Sem provérsia. Com tudo que deu. O cartório lá tem recebido imóveis, aí você vai dizer, pessoas que vão pagar 40 mil de prestação, não. Pessoas que vão pagar 98. Entendeu? Então, hoje, não tem mais esse negócio de que é só a pessoa que tem um padrão alto é que está perdendo o seu imóvel. Todos os níveis da sociedade estão perdendo o seu imóvel. E é o que ele falou, você notifica, em 30 dias o banco retoma esse imóvel e acabou o problema. É porque não é retomar, ele volta ao seu patrimônio. É, era dele, né? Isso, era dele. É dele, é dele. Te empresta até que você cumprir. Até você cumprir. Gente, eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e queria voltar com vocês para entender uma questão assim. Como é que está aí, né? O que está acontecendo com o mercado? Tem muita oferta de imóveis, por exemplo, você que é incorporador, Sérgio, né? Tem muita oferta. É o momento de comprar? É o momento de vender? Quando a gente teve aquele boom, a gente tinha uma vontade enorme de comprar, os preços lá em cima. Era um momento que todo mundo queria vender, porque os preços estavam lá, mas estava difícil comprar. E agora, qual é a realidade desse momento que a gente está? E daqui a pouco eu quero conversar também sobre essa história aí de o que a gente faz agora. Comprei o imóvel, não tenho mais dinheiro para pagar. Eu estava vendo uma reportagem outro dia e eu quero conversar com vocês sobre essa história do Minha Casa Minha Vida. Uma menina que estava falando, né? Ela tem que pagar 50 reais por mês. Mas entre pagar o apartamento que ela comprou, a casa que ela comprou, ou pagar o leite da criança que ela tem, ela precisava pagar o leite da criança. E aí, como é que faz? Essa história de perde o imóvel, né? Como é que fica? Eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Isso aí, né? Um dos principais sonhos de todo mundo é ter o seu teto, é ter a sua casa própria, de verdade, né? É uma coisa que traz segurança, traz tranquilidade, porque a gente ter um tetozinho para ficar é fundamental. A gente sabe disso, né? A importância é fundamental para a família, mas isso está complicado nesse momento do nosso país, né? Muita gente desempregada, perdendo, inclusive, os seus imóveis, achava que tinha conquistado o sonho e, de repente, esse sonho está virando um pesadelo. Como é que está? Tem muito imóvel no mercado? É tempo de comprar? Tempo de vender? Eu penso o seguinte, com algumas décadas de experiência nisso, no Brasil, eu penso que a gente deve separar o que é acima de 300 mil e o que é abaixo de 300 mil. Então, existe muito destrato nessa faixa mais alta. O desfazimento do negócio, ou por inadimplência, ou por atraso da consultora, o motivo que for. Nesses casos, eu aconselho a pessoa a procurar a consultora e abrir o jogo. Dizer, olha, eu não posso pagar mais, o que é que nós podemos fazer? Porque a construtora não interessa ficar pegando unidades de volta, interessa para ela construir novos e vender novos. Se ela começa a pegar de volta os seus imóveis, ela vai fazer o que com aquilo? Então, o adquirente, ele tem uma boa condição de negociação. Quando ele senta na mesa, mesmo que ele tenha dificuldades financeiras, a consultora não quer pegar de volta, quer fazer um acordo, esticar o prazo, diminuir a parcela. Ele tem uma boa condição negocial. Não precisa se desesperar. E as construtoras estão abertas para isso nesse momento, né? Muito abertas e precisam que o inadimplente vá lá e diga a sua real situação. A pessoa não pode ficar inadimplente, sumir, desaparecer, não dar satisfação. Aí vai acabar perdendo o imóvel. Agora, se vai lá e renegocia, olha, eu pagava 5 mil por mês, agora só posso pagar 2,500. Então, nós precisamos esticar esse prazo. Senão, eu vou devolver o imóvel. A consultora não interessa ficar pegando imóvel de volta, porque senão ela vai ter mais dificuldade ainda para vender, junto com o que elas têm, não é? Isto de 300 mil para cima. De 300 mil para baixo, é a grande massa do país que precisa de moradia. E o brasileiro que não tem uma escritura registrada, um documento legal, ele é um brasileiro sem identidade. Quando ele senta para fazer um cadastro e fala, eu moro alugado, isso para nós é uma coisa até de vergonha. Então, nessa faixa, abaixo de 300 mil, eu vejo assim, claro que existem dificuldades, gente desempregada, mas nós estamos falando de 3 milhões e meio, quase 4 milhões de habitação que o país fez. De tudo que eu vi o PT fazer, a coisa mais assertiva foi esse programa Minha Casa Minha Vida. Eu sou da época do BNH, de lá para cá eu nunca vi nada tão bom quanto isso. O PT errou em tudo praticamente, mas nisso, acertou na mosca. Então, se a pessoa compra o Minha Casa Minha Vida, ela está comprando para morar, não está comprando para especular. Aquilo ali é um lastro, aquilo é um ativo, aquilo vai dar segurança para a família e é um bem que ele vai se esforçar para pagar e que está valendo, não vira pó. Um apartamento não vira pó. Verdade, verdade. Sérgio, a gente viu, você fez uma afirmação agora, né? Muita gente, quem compra esse tipo de casa, compra para morar, não compra para especular. Na verdade, assim, a gente acabou vindo no mercado, sempre tem o torto no meio dessa história e aqueles que interferiram. Mas eu entendo que você está falando da regra geral, da regra geral. Mas mesmo aí atropelando um pouquinho, o que eu falei, eu vi uma matéria onde uma moça falava isso. Ela dizia, olha, ela está no programa Minha Casa Minha Vida, paga R$ 50,00 por mês de prestação, mas desempregada. E aí ela dizia assim, R$ 50,00 faz diferença, eu tenho que pagar o leite para o meu filho, porque senão ele morre. Então, eu não vou pagar o Minha Casa Minha Vida. Não posso deixar de pagar a energia, senão cortam. Pois é, pois é. Agora, o pessoal que não pode pagar o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? E quanto tempo eles têm para poder resolver esse problema? Em quanto tempo? Em que regime eles estão, por exemplo, e que tem o risco de perder essa casa? Quanto menor o valor do financiamento, que é proporcional ao imóvel, né? É um imóvel mais humilde, mais que representa muito, como um bem maior para aquela família, é mais difícil de você executar e tirar. Porque o governo, ele dá uma, não que uma prioridade, mas ele tem um guarda-chuva, né? Para essas pessoas, para que eles possam negociar com mais facilidade, diferentemente desse que o Sérgio falou, acima de uma determinada faixa, que pode ser R$ 300,00, R$ 250,00, que para o pobre é muito, né? Para quem paga R$ 50,00 de prestação, R$ 50,00 de prestação, o imóvel dele custou R$ 100 e poucos mil reais. Claro. Nós estamos falando, então, de talvez R$ 90,00, R$ 100 mil reais. É, até R$ 75,00. Até R$ 75,00, é. Tem as faixas, primeira faixa, segunda faixa, que tem a ver com salário. E isso dificulta, sim, você desalojar uma família que paga tão pouco. E quem financiou a grande maioria, ou a totalidade, não sei, foi a Caixa Econômica Federal, que é um banco do governo federal, né? Que ele também está aí, não para ter lucro, teve, mas... Tem os fins sociais. Ele tem os fins sociais do banco que há, o banco do governo. Mas por quanto tempo essa pessoa pode ficar aí na de implente? Ou ela tem que correr atrás de buscar... O ideal é negociar sempre. Sempre. Exatamente. Partir na frente. Partir na frente. Partir na frente. Olha, eu estou com dificuldade. E a Caixa Econômica é aberta a isso. É aberta a isso. É que muita gente fica na de implente e deixa de dar notícia. Começa a acumular vencimentos. Se for na Caixa Econômica, olha, eu estou enfrentando dificuldade, preciso remanejar isso. A Caixa é sempre um banco nesse aspecto extraordinário. E é um dado importante você ver. A gente quase não recebe notificação em quantidade. A gente recebe, mas não em quantidade, como no nível maior, exatamente porque a visão da Caixa é essa, que você vá ao encontro dela para renegociar, porque eles não têm um interesse de tirar a moradia dessas pessoas. Não, não tem. Não. O interesse deles é que você pague e que você continue com a sua moradia. Porque o que acontece? A pessoa que passa por uma necessidade, por um aperto financeiro, só ela sabe o que ela está passando. Para o banco, é mais um inadimplente. Ele entra naquela faixa do inadimplente. Quando que, se essa pessoa chegar ao banco e disseram, olha, eu perdi meu emprego. Eu acho que tem até um seguro de seis meses do desemprego. É. Então, você vê, o seguro paga durante seis meses a sua prestação. Então, o banco nem o seguro vão se manifestar se não souberem. Pois é. Então, acho que partir sempre em direção ao credor. Ao credor. É, eu conheço pessoas que renegociaram com o banco, aí não conseguiram pagar. Renegociaram a segunda vez, não conseguiram pagar, renegociaram a terceira vez. Ou seja, a atitude é sentar para negociar. O que não pode é ela simplesmente falar assim, ah, eu agora estou sem dinheiro, vou comprar o leite ou pagar a prestação? E aí ela compra o leite e não dá satisfação ao banco. Ou a gente financeiro. Mas se ela vai lá e expõe, olha, eu preciso de um fôlego, eu preciso de uma carência. Daqui um ano, daqui a seis meses, eu volto a pagar. Vamos remanejar isso e tal? Senão, eu não vou poder pagar. O banco quer achar a solução. Não interessa o banco ter estoque de imóveis. Perfeito. Não interessa o banco ter estoque. Não é o negócio dele. Não é o negócio dele. Então, o que é interessante é isso, né? Quer dizer, a gente dá atenção ao assunto e buscar negociar, renegociar. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, casa de posse, com registro, esse tipo de imóvel, ele pode ser vendido, financiado? Não. Eu, quando entro nas comunidades do Rio, em razão do projeto, eu deixo bem claro para a população daquela comunidade que a posse, a declaração do fato, é o início do processo de uma regularização fundiária que você vai chegar à propriedade. Então, você vai chegar e vai dar publicidade da sua moradia. Eu costumo dizer que a certidão de nascimento está para a pessoa, como a declaração de posse está para a casa. Mas isso não é o fim do processo, é o início. Então, a pessoa que tem o título de posse, ela tem que procurar um advogado, tem que procurar a defensoria pública para começar o processo de regularização fundiária, que hoje, ele é muito facilitado. Dentro dos cartórios, você pode fazer de forma administrativa. Entendeu? Então, isso não é o fim. Ele é o início de um processo. Portanto, o registro de posse, ou o documento de posse, ele não é o registro de propriedade. Não. Não. Não se confunde. Não se confunde e você não pode vender o que não é seu. Não, exatamente. Você não pode vender. Não é que não seja seu. Exatamente. A propriedade, o domínio é chamado... Quando você tem a propriedade plena, você detém o domínio sobre aquele bem. E o domínio, ele se divide entre posse, a posse, a fruição, a... Posse, fruição são três. Um me fugiu agora, mas no momento a idade me impede. Mas o que acontece? A posse é uma das fases do domínio. Então, você, para que possa financiar um imóvel, o que o banco precisa? Ele precisa da garantia. E você, para dar esse imóvel em garantia, embora você tenha a posse, você não tenha a propriedade, você não tem um domínio pleno sobre ela. Então, ele não pode garantir, garantir-se com aquela, através do registro, como eu falei, ou da hipoteca, ou da alienação fiduciária, que é condição, inclusive, para que ele possa financiar. Ele não pode sair financiando e depois, porque depois também não pode tomar, né? Ele tem que financiar o que é dele, né? Ou da construtora. Porque quem pede, quando é a construtora, quem vai ao banco solicitar o financiamento, é a construtora oferecendo um terreno. Fala, olha, eu tenho um terreno, vou construir 12 unidades nesse terreno e quero um financiamento para a construção. Aí, o banco financia, hipoteca aquele terreno e depois repassa esse financiamento da construtora, parte para os compradores e parte à vista, né? É isso. O pessoal está perguntando aqui também qual é o menor salário para se conseguir comprar um imóvel, obter um financiamento. No programa Minha Casa Minha Vida, as faixas, ela parte, acho que de um salário, né? Sim, até há pouco tempo, a faixa 1 era exatamente isso, que não existe nesse momento mais, porque ela era excessivamente subsidiada e abriu um buraco nas contas do governo. Então, o governo agora está fazendo faixa 1,5, que é um salário e meio, onde ainda existe um subsídio bastante bom para o adquirente, da ordem de 35 mil reais por unidade. E daí para cima existem dois, três, quatro salários. Mas então, e fora do Minha Casa Minha Vida, qual seria esse patamar de... Não, fora do Minha Casa Minha Vida, só o governo que subsidia isso, não existe... Não existe, não existe. Tá, mas se eu quero comprar um imóvel e não no Minha Casa Minha Vida, mas num prédio qualquer, num local qualquer, qual é o mínimo que eu preciso ter de remuneração de salário? O que determina é o seguinte, você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda na prestação. Isso. Então, se a prestação, por exemplo, for mil reais, você tem que ganhar três. ou se for você para 30%, você não pode comprometer da sua renda, além de 30%. Então, o que vai determinar isso é o valor da prestação. Perfeito. Se você ganha mil, tem que pagar 300. 300, exatamente. Se você ganha mil reais, você não paga mais do que 300. Não adianta você procurar um imóvel. Ninguém vai te financiar mais do que isso. Não, não pode, não pode. É uma determinação do governo federal, porque não se vive com menos do que 70%, né? Para as necessidades básicas. Eles determinam, existe até no cálculo do salário mínimo, quanto que entre, que não é uma coisa assim muito certa, mas 30% para habitação, tanto para higiene, tanto para educação, tanto para alimentação, tanto. E a habitação é 30%, pronto. Tá bom, pronto. É isso aí. A gente diz, né? Realmente 30% é um parâmetro, é uma regra, mas com salário mínimo do Brasil hoje, quem é que vive de verdade, né? É um desafio e tanto. Uma prestação de 240 reais, mais ou menos. Pois é. É, complicado. E outro dia eu estava vendo que só para gasolina, inclusive, a Dilma está pedindo aí 3 mil reais por mês, subsídio para gasolina, só para gasolina. E aí, o brasileiro tem que viver, o brasileiro tem que viver pagando casa, comida, roupa, etc, com salário mínimo, 800 pratas. Vamos para o intervalo, a gente volta já. E aí, como é que você anda com relação ao seu imóvel? Você está confortável, já está com a sua casa própria, já pagou tudo que tinha que pagar? Ou você está vivendo esse momento aí que tantos brasileiros estão de ansiedade porque compraram um imóvel agora, não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações, ou você ainda está nessa situação pior de ter perdido o seu emprego e, de repente, não sabe o que fazer, não está conseguindo pagar a prestação. Entrando no processo de inadimplência, você já viu aqui o conselho dos nossos especialistas, né? Não tenha medo de enfrentar essa realidade, né? Exatamente. A principal questão é enfrentar a realidade. Como é que é, Sérgio? Não fugir da notificação? É, não fugir de telefonema, não fugir da notificação, não ter vergonha de renegociar. O banco não tem interesse de ficar pegando unidades. Quando ele tem um cliente digno, passando por dificuldade, procure o banco, vai achar uma solução. Procure a consultora, vai achar uma solução. O que não pode assumir. Deixar acumular a dívida para depois querer resolver, depois de um ano de atraso, dois anos de atraso. Pior e aumenta a instabilidade para todo mundo. Para o banco, que fica aí preocupado que vai perder tudo, mas principalmente para esse proprietário, que também daqui a pouco aí não consegue mais lidar com o volume de juros, porque como você falou, o volume de juros, ele vai se acumulando e criando dificuldades cada vez maiores. E uma coisa que eu gostaria de colocar, fundamental, é que não se compra um imóvel como se compra uma camisa. É um produto que exige esforço, sim. Exige muitos anos de economia, muitos anos de empenho e vale a pena, porque uma escritura não vira pó, um apartamento não vira pó. Aquilo é uma poupança que ainda tem o benefício de você viver dentro dela. Então vale muito a pena, porém é preciso ter consciência de que para comprar um imóvel leva muito tempo. A gente tem um ou dois imóveis ao longo da vida, não é uma coisa rápida. Não, exige empenho, exige economia, exige uma vida mais restrita, menos despesas, segurar para pagar a parcela. Mas sempre compensa. Ao longo da vida, todo mundo que comprou imóvel, se esforçou, teve bom resultado. Esse momento é um momento que também propicia muita gente inadimplente, acabando perdendo os imóveis, muitos imóveis indo a leilão, por exemplo, essa coisa toda. E o pessoal está querendo saber se vale a pena compra em leilão, essa coisa assim, vale a pena a gente juntar o dinheiro, pegar esse dinheiro, ir para um leilão e comprar ali, porque aí a compra tem que ser à vista, né? Como é que é essa história? Eu acho que a pessoa tem que ter muito cuidado, né? Primeiro porque o Sérgio já colocou, é que você tem que ter a preocupação, primeiro, como está esse imóvel? Ele está habitado? Ele não está habitado? Porque você teria, você vai comprar o imóvel e se ele tiver habitado, você vai ter que tirar a pessoa que está ali. Então você tem que ter essa cautela. Porque se o imóvel está desocupado, é uma ótima opção. E se ele não estiver desocupado? Você vai ter um custo com a justiça para retirar a pessoa. Que pode levar muito tempo. Que pode levar muito tempo. Então vamos ter cautela. Existem muitos imóveis no mercado precisando de pessoas que possam comprar. Então vamos buscar, já que você tem o teu dinheiro à vista, buscar esse mercado, esse mercado que não está complicado e que as pessoas estão querendo negociar. Eles querem vender, entendeu? Então hoje quem tem dinheiro, eu acho que tem condição de negócio e tem condição de adquirir uma coisa de primeira linha, de primeira moradia. Enfim, uma coisa que não vai estar atrelada a um problema. Nós, eu tenho essa experiência de leilão porque a minha central foi comprada no leilão. Nós levamos anos para legalizar a documentação e nós somos cartório. Nós levamos muito tempo para legalizar. Faltava um documento, faltava outro, vem documento de São Paulo. Então vamos ter cautela. Essa é a ideia, né? É um negócio muito precioso para você fazer sem a devida cautela. E leilão é uma coisa perigosa. É uma especulação, né? É uma forma de especular. É. Porque você tem 70% que estão habitados. Você, para tirar aquela pessoa que está ali dentro, você leva 5, 10 anos num processo cível. Uau. Os 30% que não estão habitados são frutos de especulação. Tem muito comprador. E, às vezes, ele fica mais caro do que você comprar o imóvel no lançamento. É verdade. O leilão tem de ter, como ela falou, tem de ter muito cuidado porque pode ser um tiro no pé. E uma pergunta também que está aqui é o seguinte. Em caso de morte de um parente, qual o procedimento para transferir o imóvel para uma outra pessoa? A pessoa que comprou é o titular lá e, de repente... O imóvel que tem o proprietário, ele, no evento morte, tem que se fazer o inventário. Inventário é um processo em que a propriedade é transmitida para os herdeiros e que até 97 necessariamente era um processo judicial. A partir de 97, quando os herdeiros são maiores e capazes e são maiores e capazes, os herdeiros todos, e exista um consenso entre eles, esse processo pode ser feito num cartório, um processo extrajudicial, que eu posso te dizer que um processo judicial não demora menos do que um, dois anos. Isso é se tudo der certo e o advogado for super eficiente. Porque dura até 10 anos, dependendo de um pouquinho de complicação. Mas... E no cartório não passa de um mês, depende só da apresentação de documentos. Então, em 30 dias é mais do que suficiente para se processar um inventário hoje. E é a forma de você vender. Existe a cessão de direitos hereditários que não é uma... E você está passando um problema que é seu para o comprador. Olha, eu cedo meus direitos hereditários e você abre o inventário. O imóvel vai... Existe uma lei que essa lei ninguém descumpre, que é a lei do mercado. É. A lei do mercado é o seguinte, se tem uma oferta maior, o preço cai. Se a oferta é escassa, o preço sobe. Se o imóvel tem problema, o preço desce. É verdade, é verdade. Então, o melhor é fazer o inventário, se possível, se cumprir essa regrinha dos herdeiros maiores incapazes e o consenso. Vai num cartório, fala com seu advogado, diz que eu quero fazer um extrajudicial. E você sabe, muita gente não tem essa informação de que isso pode ser tratado dessa forma. Desde 97. Mas muita gente não sabe. Não sabe. E às vezes fica aí num processo longo, né? Demorado, caro. Paga muito e não resolve o problema. Mas essa é uma alternativa bacana. É bem simples, é bem simples. Muito bom. É 11441 de 97, olha quanto tempo tem. Perfeito. Gente, uma outra questão que a gente queria ouvir de vocês, né? Nós estamos falando de aquisição de... É 2007. Espera aí, agora é 97, 2007. 2007. Tudo bem. Perfeito. A gente está falando muito de compra de imóvel, essa questão toda, né? Mas acho que vocês podem ajudar também numa outra questão, que é a questão de aluguel, né? De locação de imóvel. Como é que anda nesse momento? Muitas vezes, todo mundo no aperto da mesma forma, momento de renegociar o aluguel, momento de reajuste de aluguel. Como pode... Como que o inquilino pode tratar nesse momento? Tem abertura para negociar? Quais são os parâmetros aí que vocês podem propor de negociação para ajudar o pessoal? Olha, com essa crise econômica, houve uma resistência muito grande por parte dos proprietários, inicialmente, de renegociar. No primeiro ano, eles foram muito resistentes. Hoje, a renegociação é uma realidade. E eu tenho visto, assim, sucessivas renegociações para menos. E o proprietário aceitar que, senão, ele fica seu inquilino. Ele vai pagar condomínio, vai pagar IPTU com o apartamento fechado. Então, eu presenciei recentemente um apartamento de sala quarto, de frente para o mar, onde o inquilino pagava R$ 2.300. Aí, ele checou no prédio, tinha gente alugando por R$ 2.000. Ele chamou o proprietário e falou, olha, quero reduzir meu aluguel de R$ 2.300 para R$ 2.000. Aí, o proprietário, ótimo, não tem problema não, que eu sei que baixou mesmo e tal. Aí, passou seis meses, ele viu que no prédio já tinha gente alugando por R$ 1.700. Ele chamou o proprietário e falou, olha, está alto ainda, eu preciso negociar para baixo. Ah, não, então eu vou deixar o imóvel. Não, espera aí, não deixa não. Ele fez R$ 1.700. E essa negociação, não chegando lá na hora, não no período de renegociar, não, né? Não no final do contrato, ao longo do contrato. Ao você perceber o movimento do mercado e você... Porque você pode sair de um e ir para o outro. É, porque a grande realidade é essa. Olha aí. A grande realidade é essa. Hoje, a realidade não é a mesma. É aquela leitezinha que eu falei, é do mercado. O do mercado. Se o mercado mostra que está mais baixo, negocia. Vamos negociar. Agora, eu posso dar um exemplo pessoal. Eu tinha uma loja alugada para onde eu tinha o cartório instalado, em Petrópolis. E o aluguel, em função dos anos e os aumentos anuais, ele chegou num valor que estava totalmente fora do mercado. Chamei o proprietário e disse da minha dificuldade. Além da dificuldade, porque o cartório é um termômetro. Se o mercado cai, o cartório também, o movimento cai. E aí, eu chamei a proprietária e falei, olha, eu vou precisar renegociar. Vamos ver o que vocês podem fazer, porque nesse valor eu não pago. Não tem negócio. Eles estão lá com a loja fechada, com duas placas, aluga-se. Você deixou a loja, você saiu da loja, saiu da loja e ela está lá para alugar. Ele está perdendo muito mais. Olha, quando ele está perdendo o valor do aluguel, que eu queria, sei lá quanto seria, e a despesa que ele tem que pagar, mais o condomínio e o PTU. É, porque aí é isso, né? Se o imóvel fica vazio, o proprietário, ele deixa de ganhar duas vezes, né? Porque ele deixa de ganhar a entradinha que ele tem e mais os custos do imóvel que ele tem. Então, uma ótima oportunidade para a gente negociar. O tempo é de negociação em todos os aspectos. Queridos, eu já preciso ir para o nosso último intervalo, eu vou para o intervalo. Eu queria, no próximo, começar ouvindo de vocês 2017. Como será, né? Essa história melhora, não melhora. O mercado imobiliário, ele sinaliza para a gente como? Pode entregar na mão de Deus, João. Olha, isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Está sempre na mão dele, está sempre na mão dele, né? Quando a gente sabe e tem a confiança de que está, a gente consegue relaxar mais. Quando a gente não tem essa confiança, a gente entra no desespero. Vamos para o intervalo. É isso aí, gente. A gente falando sobre o mercado imobiliário brasileiro e agora no intervalo, o Sérgio falou um negócio que eu vou pedir para ele repetir para a gente nesse bloco final, antes da gente falar um pouquinho de 2017. Você estava falando brasileiro, Sérgio. É, eu acho assim, a gente tende aí para a gente ver os escândalos e começa a achar que todo mundo é desonesto. Isso não é uma verdade. O brasileiro é muito digno, tem muita vergonha na cara. Com certeza. Eu vendo e atendo muito o público, inclusive o Build. E eu acho que o brasileiro, em geral, ele tem uma certa vergonha de renegociar. Não deveria ter, porque renegociar é sentar e dizer uma nova verdade. Um ano atrás era de um jeito, hoje é de outro, vamos sentar e conversar. Então, o brasileiro, ele precisa ser melhor negociador e não ficar com essa vergonha, com medo, com medo de ir ao banco, com medo de ir à consultora. Não, renegociar é a regra da verdade. É verdade, é verdade. Isso nunca faz mal. E eu acho que isso tem melhorado muito, mas o brasileiro ainda tem muita restrição a exigir os seus direitos, às vezes de cumprir os seus deveres e também de exigir os seus direitos. E renegociar é um direito, porque a coisa está feia para todo mundo, para proprietários e não proprietários. Olha, muito importante para renegociar é que se for destratado, ou seja, desfeito o compromisso, o banco ou a construtora ou quem quer que seja, tem de te devolver 80% do que você pagou. Boa. Portanto, não interessa a construtora tirar dinheiro do bolso ou o banco te devolver. Além de ficar com aquele imóvel parado ali para ter que buscar um outro cliente. Você nunca renegociar, quando você destrata um imóvel, você nunca perde tudo. Perfeito. Isso é contra a lei, isso é desonesto. 80%, Sérgio, eu vou te cortar por causa do nosso tempo, tá bom? Rapidinho, uma palhinha, 2017, quais são as perspectivas? Mas como é que vocês estão vendo? Eu entendo que a gente tem que ter esperança sempre, né? Eu acho que quando a gente perde a esperança, nós perdemos tudo. Verdade. E a gente tem que olhar o Brasil hoje de uma forma diferente. Eu acho que o que está acontecendo no país é uma forma de mostrar para a população que o Brasil tem jeito sim e que nós temos que seguir em frente. E depende de nós, né? E depende de nós. A gente tem que se posicionar e tem que fazer, interferir nesse processo com consistência. É isso, é isso. Estou avisando. Eu costumo dizer agora, ultimamente, o seguinte, que o Brasil, ele se divide antes de Sérgio Moro e depois de Sérgio Moro. Esse juiz, um juiz federal de primeira instância, de uma cidade de Curitiba, que não é um Rio de Janeiro, São Paulo, é uma cidade que, embora pungente grande, mas não tem tanta visibilidade quanto essas outras que acabei de falar. E o doutor Sérgio, ele teve a coragem de fazer o que fez. Nós nunca tínhamos experimentado no Brasil a questão da punibilidade. Aqui imperava a impunidade e ele botou dono das maiores construtoras do país com obras do exterior no Chilindró, na cadeia. Botou senador da república, botou governador. Nós estamos vendo agora aí dois governadores do Rio estão presos. Um está no hospital, mas porque passou mal. Mas está preso. Então, isso nunca aconteceu no Brasil. Então, essa é a nossa esperança. É de um Brasil novo, mas novo de pessoas novas. Porque isso que estava aí, esse modelo que existia, isso acabou. Passou. E o grande legado que ele passa para a gente é mostrar que uma pessoa pode fazer diferença. Cada um de nós pode fazer diferença. Se postando, se posicionando com ética, com dignidade e com honestidade. Porque a nossa crise, ela é moral, né? É isso aí. É moral. A nossa crise é moral. Gente, brigadíssima. Meu tempo acabou, tá bom? Foi um prazer. Foi um prazer enorme poder conversar aqui com vocês. Agradecemos. Obrigada, obrigada a você. Olha, dicas importantes e vamos nos posicionar, vamos negociar e vamos fazer diferença e manter a nossa casa própria nesse tempo de crise. Termino o programa deixando vocês com a Elisa Morim, que canta para a gente, abençoando o nosso programa de hoje. Paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.